Salve galera, que que é isso? Essa galera tá vindo por dentro da parede, que que é isso? Que que é isso? Tá tudo errado? Salve galera, beleza? Lorde Brian de volta com Planet Zoo para mais um episódio aqui na nossa série, nesse nosso zoológico incrível e movimentado com criaturas incríveis e cada vez trazendo mais novidades vou começar agora a pegar uns caminhos laterais, porque eu percebi que o meu zoológico tá em uma grande linha reta tudo se concentra nessa estrada principal, eu tô com poucas saídas laterais mas vamos lá, vamos para o último recinto que eu construí, que é o dos bisões quem assistiu o último episódio, assistiu nós construindo aqui, esse recinto dos bisões escolhendo os bisões, e aqui estão eles, nesse lindo amanhecer olha que legal, deixa eu ver se é amanhecer mesmo estão aqui eles, caminhando nesse novo recinto deles, já sendo... opa, tivemos um problema aqui, algum veterinário veio recolher algum bisão provavelmente ferido pode ter sido combate aí entre machos as pessoas já estão vindo aqui visitar os bisões tá aqui doações, por favor, eu quero doações do lado de cá, as pessoas também estão vindo, porque é aqui que ficam os lobos do ártico e na verdade tá aí anoitecendo, eu me enganei, não tava amanhecendo, tava anoitecendo e aqui estão os lobos do ártico, vamos dar uma passadinha aí pôr do sol no zoológico, as luzes começam a acender olha aí, que legal, sei porque esses vendedores aí não estão vendendo nada a galera não tá com sede, ninguém quer informação, é isso? você vê que aqui não é sede não, aqui é souvenir, balãozinho empolgando pelo jeito ninguém tá muito afim disso agora mas tá tudo direito, tá limpo, as lixeiras estão sendo usadas os mini recintos, opa, tem uma pessoa aqui protestando isso me irrita deve ser excesso de animal, esse recinto rapidamente fica com excesso deixa eu ver, problemas graves, bem-estar social do animal tem problemas graves grupo social, deve ser isso, é a quantidade, vamos libertar alguns na natureza ó, tem três machos, eu vou pegar dois desses machos e vou libertar enviar o animal para o armazenamento centro de trocas, vamos lá pronto, enviei vamos aqui vou fazer a mesma coisa com esse Juan aqui, ó e pronto sobraram agora dois e o bem-estar subiu para 85% tá tranquilo a iguana, vamos dar uma olhada aqui na iguana olha aqui ela, que bonita essa aqui é a iguana da américa do sul tá aqui ela tá 85% de bem-estar, é iguana verde e ela realmente é verde, ela é exatamente assim, ó e aqui do lado temos a iguana caribenha que é uma iguana marrom cadê ela, vamos ver se a gente acha ela tá aqui, ó do lado de cá cadê essa safada eita tá aqui ela, ó vamos ver se eu mostro bem é porque anoiteceu tá aqui ela tá dando para ver muito bem cadê a camerazinha câmera órbita é, não tá dando para ver muito bem eles não bolaram aí um sistema muito legal para a gente ver aqui no terrário o terrário deixa um pouquinho a desejar aí essa câmera, né bem, aqui são os lobos cinzentos vamos ver se a gente acha eles olha aqui um tem cocô de lobo aqui tá machucado, hein parece que tá machucado tá mancando não, passou agora tá correndo direito vamos ver aqui tem mais um dormindo acordou tem mais outro ali é o filhotinho, hein vamos dar uma olhada aqui filhotinho puppy tá bem, 90% tá ótimo e é uma fêmea é bom que essa daí já vai poder ficar aí já são os nossos lobos cinzentos aqui na parte da frente eles não vêm muito para essa parte da frente é meio difícil aí para os visitantes enxergarem os lobos eles gostam de ficar mais escondidinhos lá atrás ah é isso me lembrou que eu preciso de um purificador de água para o recinto dos bisões então vamos lá instalações água e energia vamos ver aqui se eu consigo botar um purificador de água apesar de que já tem um aqui e ele deve pegar cadê isso aqui é um purificador de água eu tenho quase certeza que pega devia me mostrar né onde é que é essa tela mesmo cara eu acho que está ok ele pega sim porque esse lago está muito do lado dele então não precisei nem botar eletricidade nem purificador de água está tudo ok e vamos já planejar o nosso próximo animal vamos aqui na central de troca de animais vamos ver aqui antas já temos antilocapra eu não tenho ainda avestrus também não tenho ainda o bisão nós já temos crocodilo de água salgada já temos hiena malhada não tenho ainda lobos lobos do ártico temos os dois mabeko só tem um disponível bongo está prestes a chegar a idade adulta então tem um bongo que vai crescer macaco japonês mandril palanca negra tem um casal panda pavão a gente tem muito pavão tartarugas também urso cinzento é uma boa tem dois ursos cinzentos mas são machos três ursos cinzentos machos olha lá isso não é legal e temos um urso pardo que é uma fêmea também não sei se gosta de viver sozinha vamos pesquisar sobre os ursos vamos lá ursos vamos lá vamos lá está aqui urso cinzento ele não está preocupante a situação população na natureza estimada em 55 mil indivíduos o habitat que ele gosta é taiga floresta temperada e tundra qualquer um desses três ele encara tamanho do grupo de macho sem parceiro é de um então acho que ele não se incomoda de ser solitário olha aí já é uma coisa legal e o tamanho de grupo de fêmea sem parceiro é de uma a duas as fêmeas toleram até duas e o tamanho do grupo é de um macho e uma fêmea então eu posso tanto ter um macho só um macho e uma fêmea ou duas fêmeas então vamos lá vamos garantir logo aqui o nosso macho aqui o cinzento macho qual que é o mais legal aqui um tem 12,8 anos já está meio velho 11,8 anos mas é premiado olha lá vou pegar esse aqui vamos aqui adotar conseguimos aí o nosso exemplar macho agora eu vou ver onde é que eu vou fazer isso eu acho que eu vou fazer o seguinte galera eu vou destruir esse café eu vou abrir uma estrada aqui vamos lá como é que eu deleto a estrada é isso vamos botar aqui um caminho de público largura aumentar um pouquinho aqui comprimento vamos aumentar aí bastante caramba mas por que aquele cisma ia grudar ali agora pronto foi foi vamos lá vamos seguindo deixa eu diminuir o comprimento que está complicando a minha vida caramba está complicado só fazendo zigue-zague louco pronto ficou até bonito uma estradinha zigue-zague ficou legal e eu vou fazer um cercado meio circular dessa vez chega de coisa quadradinha está tudo muito quadradinho aqui aí eu vou fazer aqui uma curva para cá vamos diminuir aqui o comprimento para dois metros por que que não está mais me obedecendo cara que saco bicho que desespero que isso aqui está me dando para ver se agora eu acerto pronto agora foi vira aqui para o lado e vamos emendar aqui pronto emendamos então está aqui o novo recinto vai ser aqui nessa área circular vamos fazer aqui a nossa barreira aqui aqui A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL